Capítulo 4 Do desrespeito à superior e a símbolo nacional ou a farda Desrespeito à superior Artigo 160 Desrespeitar superior diante de outro militar Pena detenção de três meses a um ano se o fato não constitui crime mais grave Desrespeito à comandante oficial-general ou oficial de serviço Parágrafo único Se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o agente Oficial-general, oficial de dia, de serviço ou de quarto A pena é aumentada da metade Desrespeito à símbolo nacional Artigo 161 Praticar o militar diante da tropa ou em lugar sujeito à administração militar Ato que se traduza em ultraje a símbolo nacional Pena detenção de um a dois anos Despojamento desprezível Artigo 162 Despojar-se de uniforme com decoração militar Insígnia ou distintivo por menosprezo ou vilipêndio Pena detenção de seis meses a um ano Parágrafo único A pena é aumentada da metade se o fato é praticado diante da tropa ou em público Capítulo 5 Da insubordinação Recusa de obediência Artigo 163 Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço Ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução Pena detenção de um a dois anos se o fato não constitui crime mais grave Oposição à ordem de sentinela Artigo 164 Opor-se às ordens da sentinela Pena detenção de seis meses a um ano se o fato não constitui crime mais grave Reunião ilícita Artigo 165 Promover a reunião de militares ou nela tomar parte para discussão de ato de superior Ou assunto atinente à disciplina militar Pena detenção de seis meses a um ano a quem promove a reunião De dois a seis meses a quem dela participa Se o fato não constitui crime mais grave Publicação ou crítica indevida Artigo 166 Publicar ou militar ou assemelhado sem licença ato ou documento oficial Ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar Ou a qualquer resolução do governo Pena detenção de dois meses a um ano se o fato não constitui crime mais grave Capítulo 6 Da usurpação e do excesso ou abuso de autoridade Assunção de comando sem ordem ou autorização Artigo 167 Assumir ou militar sem ordem ou autorização Salvo se em grave emergência Qualquer comando ou a direção de estabelecimento militar Pena reclusão de dois a quatro anos Se o fato não constitui crime mais grave Conservação ilegal de comando Artigo 168 Conservar comando ou função legitimamente assumida Depois de receber ordem de seu superior Para deixá-los ou transmiti-los a outrem Pena detenção de um a três anos Operação militar sem ordem superior Artigo 169 Determinar o comandante sem ordem superior E fora dos casos em que essa se dispensa Movimento de tropa ou ação militar Pena reclusão de três a cinco anos Forma qualificada Parágrafo único Se o movimento da tropa ou ação militar É em território estrangeiro ou contra força Navio ou aeronave de país estrangeiro Pena reclusão de quatro a oito anos Se o fato não constitui crime mais grave Ordem arbitrária de invasão Artigo 170 Ordenar arbitrariamente O comandante de força, navio, aeronave Ou engenho de guerra motomecanizado A entrada de comandados seus Em águas ou território estrangeiro Ou sobrevoá-los Pena suspensão do exercício do posto De um a três anos ou reforma Uso indevido por militar De uniforme, distintivo ou insígnia Artigo 171 Usar o militar ou assemelhado Indevidamente Uniforme, distintivo ou insígnia De posto ou graduação superior Pena detenção de seis meses a um ano Se o fato não constitui crime mais grave Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar Por qualquer pessoa Artigo 172 Usar indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia militar A que não tenha direito Pena detenção até seis meses Abuso de requisição militar Artigo 173 Abusar do direito de requisição militar Excedendo os poderes conferidos Ou recusando cumprir dever imposto em lei Pena detenção de um a dois anos Rigor excessivo Artigo 174 Exceder a faculdade de punir o subordinado Fazendo-o com rigor não permitido Ou ofendendo-o por palavra, ato ou escrito Pena suspensão do exercício do posto Por dois a seis meses Se o fato não constitui crime mais grave Violência contra inferior Artigo 175 Praticar violência contra inferior Pena detenção de três meses a um ano Resultado mais grave Parágrafo único Se da violência resulta lesão corporal ou morte É também aplicada a pena do crime contra a pessoa Atendendo-se quando for o caso Ao disposto no artigo 159 Ofensa aviltante a inferior Artigo 176 Ofender inferior mediante ato de violência Que por natureza ou pelo meio empregado Se considere aviltante Pena detenção de seis meses a dois anos Parágrafo único Aplica-se o disposto no parágrafo único Do artigo anterior Capítulo 7 Da resistência Resistência mediante ameaça ou violência Artigo 177 Opor-se à execução de ato legal Mediante ameaça ou violência ao executor Ou a quem esteja prestando auxílio Pena detenção de seis meses a dois anos Forma qualificada Parágrafo primeiro Se o ato não se executa em razão da resistência Pena reclusão de dois a quatro anos Cumulação de penas Parágrafo segundo As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência Ou ao fato que constitua crime mais grave Capítulo 8 Da fuga, evasão, arrebatamento e amotinamento de presos Fuga de preso ou internado Artigo 178 Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva Pena detenção de seis meses a dois anos Formas qualificadas Parágrafo primeiro Se o crime é praticado à mão armada ou por mais de uma pessoa Ou mediante arrombamento Pena reclusão de dois a seis anos Segundo Se há emprego de violência contra pessoa Aplica-se também a pena correspondente à violência Terceiro Se o crime é praticado por pessoa Sob cuja guarda, custódia ou condução Está o preso ou internado Pena reclusão até quatro anos Modalidade culposa Artigo 179 Deixar por culpa Fugir pessoa legalmente presa Confiada à sua guarda ou condução Pena detenção de três meses a um ano Evasão de preso ou internado Artigo 180 Evadir-se ou tentar evadir-se O preso ou internado Usando de violência contra a pessoa Pena detenção de um a dois anos Além da correspondente à violência Parágrafo primeiro Se a evasão ou a tentativa Ocorre mediante arrombamento da prisão militar Pena detenção de seis meses a um ano Cumulação de penas Parágrafo segundo Se ao fato sucede deserção Aplicam-se cumulativamente as penas correspondentes Arrebatamento de preso ou internado Artigo 181 Arrebatar preso ou internado A fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob guarda ou custódia militar Pena reclusão até quatro anos Além da correspondente à violência Amotinamento Artigo 182 Amotinarem-se presos ou internados Perturbando a disciplina do recinto de prisão militar Pena reclusão até três anos Parágrafo único Na mesma pena incorre quem participa do amotinamento Ou sendo oficial e estando presente Não usa os meios ao seu alcance para debelar o amotinamento Ou evitar-lhe as consequências Ou evitar-lhe as consequências